Olá meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, aqui é o pastor Luiz e nós estamos aqui para mais uma oração da noite. Eu peço que o Senhor abençoe a sua vida neste momento, abençoe a vida da sua família, abençoe o seu viver. Eu não sei como você concluiu esse dia, como você está terminando esse dia, mas Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite e esta palavra vai de encontro a você que hoje está desanimado, você que não conseguiu de repente chegar onde você gostaria de chegar ou você que neste momento da sua vida tem sentido frustração, tem sentido que você não está conseguindo avançar nos seus projetos, que você de alguma forma está triste, você não está conseguindo chegar lá. Hoje Deus tem uma palavra para você, hoje eu vou falar com vocês sobre desânimo e nós vamos refletir na palavra de Deus, depois nós vamos orar, vamos pedir para que Deus te abençoe e eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração. Mas antes disso, eu quero convidar a todos vocês a se inscreverem aqui no canal Vida Abundante, no meu canal e todas as noites nós temos postado aqui uma oração umas 18 horas e Deus tem alcançado muitas vidas. A gente agradece a Deus pela internet que nos permite chegar até onde você está, eu não os conheço pessoalmente, não sei na particularidade da vida de vocês, mas nós temos um Deus que te conhece e esse instrumento chamado internet tem nos permitido fazer isso. Por isso eu te convido, você que ainda não faz parte aqui da nossa família, venha fazer parte com a gente, inscreva-se aqui embaixo, no lado direito do vídeo, embaixo aqui tem um lugar para você se inscrever e também acionar o sininho de todas as notificações para que o YouTube possa te notificar das nossas próximas postagens. Todos os dias, logo pela manhã nós postamos uma oração, uma reflexão para começar bem o nosso dia e também finalizamos a noite com uma oração como essa que você está para participar neste momento. Sejam todos bem-vindos, deixem o like de vocês aqui no vídeo para fortalecimento do canal e também o pedido de oração vocês podem colocar aqui na descrição do vídeo que nós temos orado pela vida de vocês, nesta grande corrente de fé que Deus tem nos permitido viver dia a dia. Seja muito bem-vindo, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Está escrito assim em Romanos capítulo 8, versículo 26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se podem ser expressos em palavras. A outra versão diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, nós vivemos o nosso dia a dia, nós somos humanos, nós temos as nossas falhas, porque quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, essa condição pecaminosa passou pelo sangue da humanidade e chegou até nós, a mim e você. E somos assim, o nosso corpo físico é perecível, a nossa mente se cansa, nós frequentemente ficamos estafados, pensamos em desistir de algumas coisas, às vezes não temos força, não enfrentamos a realidade, às vezes o momento que vivemos nos angustia. Nós temos, por exemplo, isso não é um privilégio seu, não é um privilégio meu, que sou pastor, mas nós temos, por exemplo, o exemplo de Elias, que entrou numa caverna e Deus precisou trabalhar com ele para tirá-lo de lá, e a gente entende que naquele momento ele ficou até com depressão, quando ele estava lá naquela caverna. Nós temos também o exemplo de Jó, Jó, a própria mulher dele, chega para ele e fala, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, porque você está sofrendo demais, é muita angústia. E somos assim, talvez hoje seja o seu dia de estar vivendo, sua noite de estar vivendo um momento como este. Mas nós acabamos de ler um texto bíblico, que diz que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a segunda pessoa da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. E quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele passa a habitar no seu coração, Ele passa a viver com você. E Ele passa a te auxiliar no dia a dia, nos nossos momentos de dificuldade, nas nossas lutas, naquilo que nós temos enfrentado. E quando nós estamos assim, nós temos que lembrar que Jesus Cristo também veio a essa terra. Ele teve que enfrentar a cruz para nos salvar. Ele teve que enfrentar a cruz para que a sua obra fosse concluída. E mais do que isso, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou para nos garantir vitória eterna. Por isso, nessa vida, nós vamos ter esses momentos, momentos bons e momentos ruins. Haverão momentos em que estaremos melhores, haverão momentos em que estaremos piores, por conta de uma situação ou outra, né? E tantas são as realidades que podem afetar o nosso dia a dia. Mas o importante é você ter uma mente boa. O importante é você estar pensando em Deus. O importante é você estar buscando a Deus, pois Ele tem vitória para você. E aqui diz que a oração, ela é uma arma poderosa na mão de Deus, para que Ele conheça o nosso coração. E quando nós vamos a Deus em oração, o Espírito Santo nos ensina a orar, nos ensina a buscar a Deus, nós recebemos o socorro do nosso Senhor. Por isso, eu quero e vou te motivar todos os dias aqui neste canal a ter um momento de oração com Deus, a ter um momento separado do dia em que você vai falar com Deus. Às vezes nós passamos uma hora, duas horas na frente da televisão, assistindo um filme, assistindo uma partida de futebol, assistindo lá uma série, mas a gente não quer passar 10 minutos, 20 minutos na presença de Deus buscando a Ele. Alguma coisa está errada. A gente tem que mudar o nosso jeito de enxergar para que a gente consiga melhores momentos da nossa vida, para que a gente consiga estar mais firmados em Deus, estar amparado pela presença de Deus e Ele vai nos assistir no dia a dia. Por isso, eu quero orar por você nesta noite, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas faça esse acordo com Deus, irmãos. Faça esse acordo com Deus, minha irmã, de buscá-lo todos os dias, de estar na presença dEle todos os dias, pois assim você obterá vitória. Pai querido, Senhor das nossas vidas, eu te louvo a Deus neste momento, porque o Senhor nos permitiu viver mais este dia. E eu peço agora, meu Senhor, que o Senhor alcance a vida de todos estes, de todas estas, que estão orando comigo neste momento, estão buscando a Tua presença. Senhor, às vezes nós não sabemos orar, como devemos orar, mas nós queremos pedir agora que o Teu Santo Espírito realmente nos ensine a orar. Esteja conosco, ó Deus, nos dando esta condição de buscar a Tua face. Estenda a Tua mão sobre nós, ó Senhor das nossas vidas, e nos conceda vitória nesta noite. Anima este irmão, Senhor, anima esta irmã que está desanimada, para que ela possa, meu Senhor, se levantar e, na Tua presença, ó Deus, buscar um renovo e, assim, ser abençoado por Ti. Pai, eu abençoo a família desta pessoa, eu abençoo o trabalho, eu abençoo os afazeres, eu abençoo a Deus os projetos, eu abençoo a vida dela. Senhor, ela tem sonhos, Senhor, ela tem coisas a realizar na família, no trabalho, no dia a dia, na sua vida espiritual com Deus, contigo, Senhor. Ela é amada a Sua, e eu peço que agora o Senhor a alcance, e eu peço que o Senhor a abençoe. Nós repreendemos Satanás, Deus que tenta sempre colocar o desânimo na nossa mente, sempre colocar o desânimo no nosso coração, mas, meu Deus, Ele está repreendido em nome de Jesus, e porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e está nos motivando a viver uma vida poderosa, uma vida cheia de realizações, uma vida em que a gente seja muito abençoado. Eu profetizo isso na vida dessa pessoa, e derroto pelo poder do sangue de Jesus, esse espírito de morte, esse espírito de depressão, esse espírito, ó Deus, de desânimo, eu quebro isso no poder do sangue de Jesus, de norte a sul do nosso país, de leste a oeste, onde quer que esteja chegando esta oração, Senhor. Nós profetizamos que através dela, o Senhor vai operar um milagre na vida dessa pessoa, e a glória será Sua, Senhor, a bênção será desta pessoa, e a alegria será de todos nós, e nós te agradeceremos, porque veremos mais uma vez, o Senhor estendendo a mão para os seus filhos, para as suas filhas, e isso é motivo de gratidão, é motivo de alegria, é motivo de levantarmos a mão, as mãos em rendição ao Senhor, e te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Abençoe este meu irmão, abençoe esta minha irmã, dando a ele, dando a ela, uma noite poderosa, e que a tua unção, seja sobre a vida dela, em nome de Jesus. Viva, e viva em abundância, show desânimo, em nome de Jesus. Amém! Lembra, meu amigo, minha irmã, de se inscrever aqui no canal, conforme eu disse no início do vídeo, e também de compartilhar essa oração com os seus amigos, e aproveite para me seguir lá nas minhas redes sociais, vai ser uma alegria interagir com a sua vida, e poder contribuir com aquilo que Deus tem me dado. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus, uma excelente noite. Durma uma noite abençoada, em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti